Olá amigos, confira os destaques dessa edição do Rio Grande Rural. Em Pelotas, a produção de pêssego em consórcio com tomate, como diversificação de culturas. O telespectador pergunta, a Emater responde, quais os tipos de caixa para abelha com ferrão, as medidas dessas caixas e qual a mais indicada aqui no Rio Grande do Sul. No quadro Janela Rural, banana da terra verde produz farinha nutritiva. Em Arroio do Sal, o trabalho dos pescadores artesanais para se manterem na atividade e progredirem financeiramente. E na Receita da Semana, um casal de pescadores nos ensina a fazer o aproveitamento do pescado. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Rio Grande Rural, agora em novo horário na TVE, domingo às 8 horas da manhã. Assista também nas emissoras parceiras. TV Brasil, Rede Vida, TV Assembleia, TV Caxias, TV Campos, UFSM, TV OCEPEL, TV Unisc e Agro Brasil TV. E através da internet pelo endereço tv.emater.te.br e no endereço youtube.com.ematerrs. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho